Música Esses pequenos poderiam estar em qualquer lugar nesse exato momento, inclusive na rua. Mas não, eles estão aqui, sentadinhos, fazendo suas atividades e ocupando o tempo com educação. As crianças fazem parte da associação do Parque do Cocó, uma ONG que há 25 anos realiza um trabalho que muda a vida das pessoas. A gente procura ocupar essas crianças no outro turno, que elas não estão na escola, com atividades que contribuem para o crescimento delas. Seja acadêmico, então elas têm reforço escolar, tem aula de artes, na parte lúdica também, porque a gente tem que ver o desenvolvimento dela de uma forma global. Tudo começou debaixo das árvores do Parque do Cocó de forma despretensiosa. Um grupo religioso começou a oferecer atividades de recriação e reforço escolar para a garotada do entorno. A coisa ficou séria e, de repente, cerca de 200 crianças e adolescentes já estavam participando das atividades. A Maria Alice é uma das jovens que frequenta a casa desde que tinha 3 anos de idade. Eu aprendi a amar, a respeitar. Aqui eu estou sendo muito acolhida. É muito bom. O Márcio faz parte da associação há 7 anos. A ONG o tirou da rua e está oferecendo uma nova perspectiva de vida a ele. O projeto ensina várias coisas legais e ele não leva para a gente ir para o caminho do mal. Eles levam para o caminho do bem. Esse é o tipo de projeto que a gente chama de pode entrar. Atualmente são 25 voluntários que atuam em diferentes áreas aqui na associação. Mas sempre precisa de uma mãozinha a mais. Afinal, todo mundo pode entrar nessa corrente do bem. Reforço escolar, aulas de informática, artes, recreação. Tudo isso é possível graças à boa vontade de pessoas que doam um pouco do seu tempo para a associação. Hoje atende 60 crianças e adolescentes, mas poderia ser mais. Só que as condições financeiras não permitem. Por isso a importância das doações. Você pode ajudar com alimentos. As crianças não almoçam aqui, mas elas lancham aqui. Você pode ajudar com ofertas financeiras que pode depositar em conta corrente da associação. Alimentos não perecíveis, porque a gente ampara também as famílias. A gente acaba também trabalhando com as famílias das crianças. Roupas, material de limpeza, material de higiene pessoal. Tchau!